Olá a todos do canal Hot Notícias Muito bem galera, antes de mais nada, comentem aqui Já comenta aqui, vai, antes de mais nada Não quer saber de nada Comenta aí qual casal que vocês querem Que seja o campeão do Power Cup Brasil 2019, hein Comenta aqui Hot, eu acho isso, Hot ou acho aquilo E também se inscreve no canal Mas Hot, por que eu vou me inscrever nesse canal? Porque aqui colocamos enquetes todos os dias do Power Cup Brasil De quem vai ser o campeão Bom, bom, voltando aqui É galera, esse aí foi o Hot e o Hotinho aí Que de vez em quando batem um papo, conversam de forma amigável ou não Mas o fato é isso mesmo Aqui no canal colocamos diariamente as enquetes do campeão do Power Cup Assim, praticamente todo dia, né Ontem não deu pra botar porque tivemos aí a enquete da DR E também tivemos informações novas do filho de Luciano Huck, ok Então não deu pra colocar Mas hoje estamos colocando aqui, atualizando esses números E vem comigo, porque vamos dizer, percentual por percentual Voto a voto, como está a votação do casal campeão Tivemos uma reviravolta recente da Mariana Felício Em cima da Nicole Bolls, né Mas agora a coisa está começando a querer encostar de novo, hein Começando, vocês vão entender já já Vem com o Hot Lá em último lugar, temos aí Ju e Ricardo Manga Com 0,82% Com 2.421 votos apenas Camila Colombo e Lucas Salles 1.32% 3.872 votos Drica Marinho e André Marinho Tem 1.86% Com 5.472 votos Clara Maia e André Coelho Tem 2.25% Com 6.610 votos Temos ainda Tati Zato E Marcelo Braga Com 5.17% Eles têm 15.214 Esse casal, inclusive, fizemos enquetes aqui Eles estão aí com a preferência dos três casais pra sair, tá Confere o vídeo anterior, é esse aqui Dois vídeos anteriores Vocês vão ver como é que está esse percentual Da DR de hoje Paula Pequeno e Alexandre Folhas Tem 5.56% Eles totalizam 16.340 votos E agora lá na frente, galera A disputa do casal Nicole Balls e Marcelo Bimbi Vamos lá 33.03% pra Nicole Balls e o Marcelo Com 97.131 votos Já Mariana Felício e Daniel Saulo 49.71% Com 146.189 votos Portanto, Mariana e Nicole aí, ó Diminuiu a diferença, tá A diferença estava maior E vamos aguardar Dia a dia Vamos sempre colocar aqui Essas enquetes atualizadas E vocês, curtiram?